Olá, meu nome é Bianca. Oi, meu nome é Vinícius. Olá, meu nome é Ian. Olá, meu nome é José. E hoje nós vamos falar de assunto muito importante. O uso de jogos como prática pedagógica na educação ambiental. Como isso consiste? Nós vamos utilizar os três grandes jogos e um brainstorm através de conhecimentos prévios dos alunos. E com isso nós vamos desenvolver todo o nosso trabalho. O nosso primeiro experimento foi quais são os maiores problemas que afetam o ambiente. Isso perguntado aos alunos como forma de conhecimento prévio. E eles falaram da seguinte forma. Poluição, desmatamento, queimadas, caça. Ou seja, eles já tinham um prévio conhecimento sobre o assunto. Nós utilizamos jogos para desmistificar informações erróneas que foram transmitidas ao longo do tempo. Através de jogos didáticos que vão ser apresentados mais à frente. Bom, baseado nas informações trabalhadas na primeira atividade e também algumas informações comentadas pelos próprios alunos, nós trabalhamos com outras duas atividades, tendo uma dessas, tipo, verdadeiro e falso, que a gente visava desmistificar algumas dessas informações que os alunos comentaram anteriormente. E também eles comentaram de forma oral ao longo das atividades. Com o passar das atividades, a gente foi ficando em pequenos debates acerca do tema e também de algumas das perguntas trabalhadas. Com o verdadeiro e falso, além dessa questão de verificar o que os alunos conheciam a respeito do tema, a gente também buscava desmistificar essas informações através de alguns debates ou então até mesmo da resposta que a gente discutia com os alunos. Esse é um dos exemplos das perguntas trabalhadas, como, por exemplo, a informação de que todo morcego é um vampiro e que ele se alimenta de sangue. E muitos alunos, eles buscavam interagir explicando o ponto de vista deles e também o porquê eles achavam se a informação era verdadeira ou era falsa. E a partir dessas pequenas respostas, a gente podia criar alguns pequenos debates também visando desmistificar essas informações. O outro jogo que nós usamos foi um jogo de tabuleiro com um dado. E cada casa do tabuleiro era uma pergunta sobre o meio ambiente ou alguma curiosidade também sobre ecologia. e o tabuleiro era dividido em equipes e cada equipe começava com 50 pontos. Conforme iam caindo nas casas com as perguntas, dependendo do que eles respondiam, eles podiam ganhar pontos ou perder pontos. Esse aí é um exemplo de uma pergunta que tinha no tabuleiro e, como pode ver, se eles respondessem não, eles ganhavam pontos, já que essa era a resposta certa. E o sim, eles perdiam um ponto. Então, analisando as respostas dos alunos referentes às três atividades citadas anteriormente, nós percebemos que esses mesmos alunos se mostraram extremamente conscientes a respeito da importância da conservação ambiental, estando atentos a temas como temas até complexos, como, por exemplo, efeito da ação antrópica sobre o meio ambiente, interações humanas com animais silvestres, entre outros. E até mesmo aqueles alunos que não tinham tanta afinidade com esse tema, até eles participaram com bastante entusiasmo e sempre interagiam quando possível. Então, a gente foi capaz de concluir o quê? As atividades gamificadas, elas realmente sim foram capazes de reforçar o conhecimento dos alunos. E não apenas pela questão da interatividade, mas também pela questão da atratividade. Porque, por serem atividades gamificadas, jogos, esses alunos se sentiram mais atraídos por fazer parte da realidade deles, mais jovem e tudo mais. E também a questão da liberdade dos alunos, que, por essa questão lúdica, fugir do modelo tradicional, esses alunos acabaram tendo mais liberdade de se expressar e de debater ao longo dessas atividades. Se sentiram mais confiáveis, confiantes e mais livres. Então, nós achamos que os objetivos do nosso trabalho realmente foram cumpridos. E é isso, gente. Obrigada por acompanhar a gente até aqui. E é isso. Obrigado. É isso, galera. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.